Olha, vamos lá pra Paranaíba agora, conversar com o nosso querido Alex. Vai lá! Bom dia, Rude! Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora! E mais de 50 moradores paranaibenses devem ser beneficiados com o programa Lote Urbanizado. Na última quinta-feira, a AGAB, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, fez a seleção de inscritos no programa para a construção de mais de 50 unidades habitacionais através do programa. Outros 150 inscritos também integram a lista de reservas do programa. O Lote Urbanizado é um programa do governo de Mato Grosso do Sul e visa atender quem tem renda familiar de até R$ 4.685, e que comprove condições de compra de material de construção, pois são gastos valores consideráveis na edificação, visto que o proprietário também irá arcar com o material e a mão de obra. Para você entender melhor, o programa funciona da seguinte maneira. O município participa com o terreno e também a assistência técnica. Já o governo do estado, no caso o governo de Mato Grosso do Sul, constrói essas bases até a primeira fiada de tijolos, e o cidadão, no caso o morador, é responsável da continuidade da construção de sua moradia. O município assinou um termo de adesão e ficou responsável pela doação do terreno dotado de infraestrutura básica, como água, energia, arruamento, além também de iluminação pública, limpeza e patamarização dos terrenos, conforme orientação da Agência Habitacional de Mato Grosso do Sul. As casas pertencerão ao loteamento Costa Leste. E eu tenho certeza que irá beneficiar muitas famílias que estão precisando.